E fala galera, aqui fala o Léo, começou mais um vídeo aqui no meu canal, então vamos nessa, eu tô de volta com esse jogo, porque eu já joguei em Manguinhos, tá, tá bom, vamos continuar. Então, hoje nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde é que estão os cidadãs? Meu Deus! É tudo isso? Um Titanic? Isso não é um robô? Ela vira toda de Codigila? Ai! Ah! Ai, ai, ai! Esse é o Tosho! Tosho! O que é o Tosho? Caramba! O que é o Tosho? Pode, pode, pode! Vai, corre! Esprimou! Socorro, socorro! Tô, Tô. Caramba! Nossa, tá caramba! Não sei lá, sei lá Pula, pula, pula Só mais um golpe Mais um golpe já era Ai, ai, ai Chupa isso Destruiu o chefão Toma essa, destruiu o chefão Chupa essa chefão Você foi destruído Deixa eu ver Olha Onde é que tá o rei? Ele tá no banheiro Toma What the fuck Isso Isso Ele matou todos Mas ainda precisamos achar a justiça doce Vem comigo Vem comigo Toma Toma Coquinha Sai desbloqueada Vem Conseguimos Continua Onde é que eu tô vivendo aqui? Onde é que eu tô vivendo? Isso ai Não é que eu tô vivendo aqui? Eu tô vivendo aqui Onde é que eu tô vivendo aqui? Vamos ver Tem que eu tô vivendo aqui Ah, eu tô vivendo aqui Onde é que eu tô vivendo aqui? 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 É que eu tô vivendo aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Eu vou fazer... Eu faço... Então, ó. Eu já... Eu sei. Essa jornada tá muito doida. O que vai acontecer? Será que eu vou salvar os cidadãos? Será que vamos conseguir salvar? Desculpa. Desculpa do posto do vídeo do Leonardo. Fui. Tchau.